Fala aí meus bonitão, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos de volta para mais um vídeo Hoje saíram aí, né, duas notícias de Armored Core É... essa daqui, a gente... eu tô gravando o mesmo dia, né, tô com a mesma blusa Vocês estão vendo aí quem assistiu o vídeo do boss de ficção do Armored Core aí, o último vídeo Que a galera tá reclamando bastante, tá? Dá uma olhada lá que tá engraçadinho o vídeo Ver a galera falando. Enfim, vocês sabiam que agora Armored Core é maior que Dark Souls e, cara, eu fiquei bem Impressionado com isso, assim, porque... eu não tinha Me ligado ainda na proporção Dos jogos, consequentemente De Aldo Ring também. A gente foi comentar sobre isso aqui, como o Armored Core Ultrapassou todos os jogos da Front Software, cara Com exceção de Aldo Ring, claro, né? Então deixa eu começar o vídeo Não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa Pessoal, só não esqueçam aí de clicar no primeiro link na descrição Pra você participar, pra ganhar um Play 5, o valor dele E também, né? Um Nintendo Switch Lite, o valor dele São dois prêmios dessa vez aí, então você tem duas chances de ganhar bem bacana Tá? Acesse aí o link que tá na descrição Então, né? Armored Core é um jogo que tá bem bacana E assim, eu sei que muita gente olha e fala Ah, a galera só joga Armored Core porque é da Front Software E é mesmo, cara. A Front Software construiu um bom legado Então a galera vai querer ver os outros jogos dela A Front Software, né? Mesmo que ela tenha ficado ali muitos anos no Souls Ela conseguiu quando ela queria, sei lá, trazer alguma coisa diferente Ela sempre conseguia fazer com maestria Então no Bloodborne, por exemplo, uma temática diferente, né? Embora ainda mantinha em Souls Eles colocaram o jogo mais rápido Adicionaram o uso ali de armas mais à distância, né? De fogo E aí veio o Sekiro Que, pô, era um combate bem diferente dos Souls Embora tenha uma estruturazinha ali O combate era bem diferente E eles fizeram com maestria E aí o Elder Ring e Souls Mais um mundo aberto que eles nunca tinham feito Fizeram com maestria E aí a galera vai querer olhar o Armored Core Pô, é um jogo de robô Nada a ver com o que a Front Software vem construído Mas a gente quer ver O Armored Core também é feito com uma boa maestria O jogo tá muito bacana, né? E aí, o Armored Core, guys O Armored Core bateu 156 mil jogadores No seu pico máximo, tá? Eu até cheguei a postar isso aí nas redes aí E eu falei, cara, bacana, né? Pra um jogo de nicho, pô, tá muito bom esse número E, assim, era pra ser maior esse número Inclusive, porque o Armored Core não teve Eu não sei se vocês vão concordar Mas eu achei que o marketing do Armored Core Não foi bom O jogo poderia ter sido uma demo Pra dar uma hypada O jogo poderia ter saído numa data melhor Ele saiu entre o Baldus E o Starfield que vai sair agora Então, mesmo sendo da Front Software Pô, é uma concorrênciazinha Atrapalha Divide muito espaço Divide muito, sei lá Comentário da galera Contra esses três jogos Então, eu acredito que esses números Iam ser 250 ali Talvez Se ele fosse lançado numa área Que tivesse só ele ali Ou, basicamente, só ele, né? Mas, beleza Falei, pô, pra um jogo de nicho Tá muito bacana Só que eu não me liguei Que o Souls era menor que isso Porque eu tava acostumado Com os números de Jarding Que bateu quase um milhão de jogadores E eu esqueci Mas, se você for ver o Dark Souls 3 Ele teve 129 mil pessoas no seu pico ali Que foi lá pro lançamento O Sekiro Que ainda é mais recente Teve 124 mil Ou seja O Armored Core Bateu todos os jogos da Front Software Antes do Elden Ring Com ali mais de 20 mil pessoas ali Né? E, cara Isso seria inimaginável Se esse jogo fosse lançado Antes do Elden Ring Se esse jogo saísse, sei lá Um ano antes do Elden Ring Ele estaria batido Talvez 50 mil Pessoas 40 mil Não sei Né? Mas, é incrível como O Elden Ring Puxou a Front Software Muito pra cima Eu não tinha tido essa noção Até agora, né? Porque, assim A gente viu Pô, beleza Estourou a bolha Pegou 900 mil pessoas E tal No Elden Ring Só que, cara A gente tá vendo Reflexo no Armored Core, cara 156 mil Em um período de lançamento ruim Com um marketing Não muito bacana Em um jogo de mecha, véi Eu acredito que o Armored Core Eu não sei Assim, eu tô falando Chutômetro, tá? É o maior jogo de mecha Que a gente vai ter aí De público, talvez Não sei, cara Tudo bem que já teve Tipo, vários jogos de robô É que não é um nicho Que eu também sou muito De dentro ali, não Mas me parece, cara No Playstation Isso aqui deve ter vendido Muito mais Porque a gente tá falando Do Playstation Que é o principal console No Japão, cara Mecha no Japão É tipo futebol Pra brasileiro, tá ligado? É um negócio muito Assim, os caras gostam muito, né? Então, no Playstation Isso aqui deve ter dobrado Talvez Ou triplicado Sei lá Deve ter muita gente Que pegou no Playstation E eu tô É, tipo Curioso Pra ver O próximo Souls Da From Software Porque a gente tá falando De jogo de mecha Eu tô curioso pra saber Como é que vai ser o público No próximo Souls Da From Software Porque o Elder Ring Elevou a From Software Num novo patamar É Um negócio muito absurdo, né? Tipo Você vê que Um jogo deles Que era bem secundário Muito tempo sem lançar Superou Os jogos deles Eles que eram carro-chefe Ali Dark Souls Sekiro E tudo por causa De O Elder Ring Então É muito bacana Cara É muito bacana Ver isso acontecendo Com Armored Core Com os Souls E eu tô Eu tô bem curioso Pra ver como vai ser a recepção Como vai ser o público Principalmente Dos próximos jogos Que vão vir da From Software Aí Tá Mas basicamente é isso É um videozinho mais curtinho Eu queria comentar com vocês Como é que tá sendo Aí o sucessão Do Armored Core E com certeza Foi o que eu tinha comentado Um tempo atrás Vai ser o Armored Core Já é, né? Eu acho O Armored Core Mais vendido Talvez Porque Eu acho que o Armored Core Tinha mais ou menos Essa venda Mas ele saia muito Só pra console, né? E agora saindo em três plataformas Eu acredito que ele vendeu Bem no Playstation Então a gente tem Um número bem alto Aí de De vendas de Armored Core E provavelmente A gente possa ter mais Futuramente Jogos dessa franquia aí As modificações Que eles fizeram Pra Deixar os bosses Mais atraentes O combate Ficou muito fluidinho Do jogo E ainda manteve A estrutura De Armored Core Eu acho que eles fizeram Um ótimo serviço Desse game Então É de se animar É de se animar E Torcer, né? Pra que os próximos jogos Sejam bem receptivos Assim E muita gente sim Chegou ali E falou Cara Comprei porque é From Software Só tive atenção nesse jogo Porque é From Software E não tem problema Eu acho que se um dia Sei lá Uma Rockstar Chegar e criar um jogo de robô A galera vai Sair jogando uns monte Porque é Rockstar, cara Muita gente compra Quando a empresa Tá em alta Quando a empresa Tem bons Produtos Chama muito mais atenção Pro 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 produto dela ali Do que se fosse Uma empresa indie Desenvolvendo um jogo De mecha Isso daí é verdade Assim Não é mentira Falar isso É algo natural Do mundo, né? É óbvio Que a galera Muita gente Tá testando Uma multicol Por causa da From Mas muita gente Tá gostando Porque uma coisa é Pô Eu só vou jogar Por causa da From Mas aí Se fosse só por causa Disse o jogo Não fosse tão bom A gente não teria O público O público Elogiando O público Também Deu boas notas Tá com Muito positivos Na Steam Então assim Foi bem recebido De certa forma Pelo público, né? Muita gente Esperava um Souls Talvez Muita gente se frustrou Com a dificuldade Também Eu acredito Porque o Elder Ring É mais fácil Que o Almodicore Bem mais fácil Que o Almodicore Mas é isso, cara Eu tô feliz Pelo jogo Tô feliz Pela FromSoft E vamos torcer Pra sempre estar trazendo Melhores jogos aí E crescendo mais ainda Que ela merece, né? E basicamente Esse aqui é o vídeo Meus nobres Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no Popovs Até a próxima E tchau